Vocês lembram do Valamods? Então, ele voltou! Esse canal de bosta que eu tenho, então por isso que eu vou, esse canal aqui ele vai virar um canal em conjunto, ok, o meu canal com o canal de Israel, meu irmão, e ele, eu e ele a gente vai, a gente vai cuidar desse canal e tipo, vai ser assim, entendeu, e a gente vai fazer o que a gente bem entender, afinal o canal é nosso, então, é, pra aquelas pessoas que falavam que, nossa, quer ver que depois ele vai voltar a ser legítimo de novo, é, vocês acertaram, sim, eu vou voltar a ser legítimo de novo, Esse vídeo, ele postou no dia 19 de junho, dizendo que estaria voltando com o canal, e dessa vez, jogando de maneira limpa, sem utilizar hack, porém, entrei no canal dele hoje, e o último vídeo dele, que na real foi uma live, há dois dias atrás, cheatando full na free Esse cara tem medo de abrir em mim, velho É complicado, mano, é complicado Ah, cachorro, mas por que você está dando atenção pra esse cara novamente? Porque eu acho que vale a pena, eu tenho uma mensagem muito importante pra passar nesse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que ninguém vai discordar, nenhum de vocês, nem Valamods, Valamods não vai discordar do que eu vou falar aqui, eu tenho certeza absoluta, ele vai, ó, assinar aí embaixo, te garanto CSGO.net, o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO, esse mês, utilize o cupom COPA para ganhar 40% de bônus e participar do seu teu mensal de várias skins raras, caras, das cores do Brasil Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337, o Valão voltou, mano, Valamods voltou, eu gosto do Valamods, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu gosto do Valamods Acima de tudo, o cara é sincero, tá ligado? E rapaziada, rapidinho, ó, estamos com 756 mil inscritos, clica no botão de se inscrever, por favor, é muito importante pra mim, eu tenho um sonho de bater um milhão Falta pouco, mas ao mesmo tempo não falta, então vamos me ajudar aí a se inscrever, tipo, meu sonho é ter aquela placa aqui, pô, um baita de um troféu, vamos pra cima e tamo junto Se você não sabe quem é o Valamods e não conhece a história que ele tem aqui no canal, eu vou resumir brevemente pra vocês Em meados do primeiro semestre de 2020, um nome ganhou destaque na comunidade de CSGO brasileira por estar fazendo live stream, cheatando no CSGO na cara dura e mostrando a cara, então ele não tinha vergonha do que tava fazendo Na época, um clipe, inclusive, viralizou dele tomando voca O cara aqui O que? Era o que? Tá sem conta agora? Vou sem conta É isso que vocês queriam? Me tacar na rebote pra ficar sem conta? Seus putz Eu, então, na época, fiz um vídeo onde eu entrei na live dele e o desafiei para um X1 legit, onde ele não poderia usar hack e caso ele ganhasse, eu daria uma faca pra ele Resultado, o esperado, né, pra alguém que usa hack jogando sem o hack Entendeu? Por quê? O cara ganhando aquela partida de alguma maneira fora que só ele tentou Gostei da denominação, mano Obrigado Eita, que vocês queriam tomar agora Porra, eu era o cara que cheatava e do nada eu começo a jogar legit Ele vai chegar, ele vai me pôr com a conta Meses depois, eu chamei o Valamods e fiz um convite a ele, onde eu me ofereci a ajudá-lo nessa carreira de youtuber Caso ele decidisse parar de chitar e começar a criar um conteúdo ali limpo, dissesse Ele, inicialmente, aceitou Seguinte, eu aceito, eu aceito parar de chitar Porque eu já não tô aguentando mais Eu já não estou aguentando mais Eu estou no limite mesmo Porém, meses depois, ele foi lá e voltou a chitar Tô infeliz nessa caralha Eu fiquei muito tentado, ao ponto que eu até mesmo gravei um vídeo Que é o Quando o Valamods decide jogar sério Eu estava cheatado naquela porra daquele vídeo Porra E agora, ele voltou, inicialmente com a promessa de jogar limpo Porém, logo após, voltou a chitar E nesse vídeo, eu não tenho uma proposta Nem pra ele, nem pra nenhum de vocês Eu tenho uma mensagem que você deve levar pra vida Não só para o CSGO ou algum outro jogo online Então, esse é o Valamods, pra quem não tá ligado O canal dele, pelo que eu entendi, estava com outro nome Corvo Mestre, ou algo do tipo E aí, ele voltou com esse vídeo, né? Mudanças no canal a partir de hoje Vou mostrar esse vídeo, é rapidinho, 5 minutos Eu quero ver o que ele vai falar Porque eu vi o comecinho, ele disse que iria jogar limpo, né? Que ele faria um canal legit Porém, será que ele estava falando de legit hacking? Acho que não Porque o segundo vídeo do canal dele tem 1,39m Foi postado no dia 9 de agosto Ou seja, quase dois meses depois do primeiro vídeo E Chitano É, Chitano, olha o bonequinho ali Braço direito Não, beleza Não precisa ver mais, assim Beleza, já entendemos Eu quero ver esse vídeo Porque aqui ele realmente fez parecer que não iria chitar E aí, pessoal Tudo bem? O pessoal do canal é Corvo Mestre Que muita gente fala que eu devia voltar com o nome Valamodes E por aí vai E por aí Manos Seguinte Ele emagreceu E está com uma aparência melhor Está mais bonito Espero que tenha parado de fumar Na época lá que eu fiz os primeiros vídeos sobre 2020 Ele fumava muito Mas muito mesmo Era o dia inteiro chitando e fumando Seguinte Eu vou abrir meu coração aqui com vocês Que eu não estou mais querendo continuar com esse canal de bosta que eu tenho Então por isso que eu vou Esse canal aqui vai virar um canal em conjunto Ok? O meu canal com o canal de Israel Meu irmão Israel E ele Eu e ele a gente vai A gente vai Cuidar desse canal E tipo Vai ser assim, entendeu? E a gente vai fazer o que a gente bem entender Afinal o canal é nosso Recado para os haters E o Suálic também Brincando Podem comentar aí sugestões Que eu sempre estou lendo nos comentários Então Para aquelas pessoas que falavam que Nossa Quer ver que depois ele vai voltar a ser legítimo de novo É Vocês acertaram Sim Eu vou voltar a ser legítimo Só que dessa vez Eu vou por vontade própria E não porque alguém Famoso Me chegou e me solicitou algo Não te solicitei Até porque eu não mando em você Eu não te conheço Eu sou seu pai Seu irmão mais adicionado é seu Eu te fiz um convite Você aceitou, pai Eu não te obriguei a nada Eu te fiz uma proposta Sim, porque eu quero E mais também porque eu estou entediado E eu quero testar Esse canal com meu irmão E por isso também Eu já desfiz todas as minhas parcerias Que eu tinha com o cheat Esse vídeo estará saindo logo após eu ter terminado todas as minhas parcerias E desculpa se eu estiver meio fanho no vídeo Eu estou gripado E bom O que eu posso dizer sobre esse vídeo Que eu estou gravando aqui para vossas senhorias e senhorios É que eu não Eu não quero mais saber dessa shit Eu vou, sei lá, fazer live na Twitch E gravar vídeo junto com o meu irmão Para o meu YouTube Tá entendendo? Tipo, esse tipo de coisa Eu vou criar uma nova Twitch Onde Só teve vídeo de cheat depois disso, cara Meu pai O meu canal Esse canal que vocês estão vendo Esse vídeo Vai continuar sendo meu Entendeu? Eu vou continuar gravando nele Só que não vai ser conta do cheat Vai ser meu conteúdo com os meus amigos Jogando com os meus amigos Para todo mundo se divertir Tudo bem Tudo tranquilo E aí, tranquilo Uou Grabo Então, tipo É isso Entendeu? Não tem muito segredo Não vai ter edição nesse vídeo Porque, tipo Esse aqui vai ser o último vídeo sem edição do canal Tá? É... Porque Eu estou Eu estou me especializando em edição de vídeo Tratamento de áudio e Photoshop Audiovisual em resumo O meu irmão Ele também vai fazer Alguns cursos de Photoshop É... Audiovisual também em resumo Para a gente poder Trabalhar nesse canal E nas nossas produções E tal E deixar o trabalhinho mais bonitinho Mais gostosinho de se assistir Tá ligado? Porque eu sei que tem gente Que vai gostar muito mais De um conteúdo produzido Do que Só um gordo falando Com uma câmera Que claramente É... Isso foi indireto pra mim? Consegue ver aqui Que Eu não sou a pessoa mais organizada Do mundo Afinal Isso aqui Que vocês estão vendo Esse ninho aqui É minha cama Né? Então Em resumo Tem coisa nova vindo por aí E vocês tem que estar aí Pra... Pra querer assistir Ok? Assim que sair esse vídeo Eu já vou ter Retirado todas as minhas parcerias Com o cheat Todas as minhas vinculações Com o cheat Eu vou ter excluído Tudo Meu Que tem a ver com o cheat Eu vou excluir Eu não quero mais saber de cheat Esse vídeo é o oferecimento de Márcia O meu Melhor loja de contas e cheats do Brasil Ah, eu vou... Você então vai chegar E vai excluir todas as suas contas de cheat Na verdade eu acho que eu vou doar As minhas contas de cheat Ou eu vou vender Sei lá É, não Tipo, eu vou vender Apaga Tipo, tem conta minha ali Que tem sub de valorante Mais um ano, entendeu? Não espalhe esse tipo de coisa Apaga Jogando lixo, né? Você vem desfazando agora E eu simplesmente vou vender É um preço de banana Pra sair rápido Porque eu não quero mais saber dessa porra Eu não quero mais saber dessa porra Eu vou seguir o caminho do bem Faça o bem pelo bem E bom, pessoal Era essas as novidades que eu tinha pra contar Ok? Me desculpe se Meu áudio ficou meio zoado Por causa que Eu tô muito gripado, cara Meu nariz tá completamente congestionado Meu nariz tá até fechado, mano Eu não consigo Não tô conseguindo falar direito O que que é isso? Então, tipo Me desculpem Ok? Relaxa E... Bom Esse vídeo não vai ter edição Que é só uma coisa rápida É só um anúncio rápido Porque eu preciso fazer isso Eu preciso Falar E abrir Falar com vocês E abrir meu coração pra vocês Que eu vou tá fazendo vídeo Pra outros jogos Pra vários jogos Legit Entendeu? Você entendeu, velho? Tipo, vários jogos Que eu geralmente Eu até mesmo Achei que ia jogar chitado Eu vou jogar legit Entendeu? E não é pra tentar ser bom Ou tentar ser ruim É só pra jogar e se divertir Tá ligado? Que, na minha opinião É o que mais vale a pena Você jogar pra se divertir Não tentar pra ser melhor Do que outras pessoas E sim jogar pra se divertir Então, pessoal Valeu É nóis, irmãos Irmãs Tamo junto É isso Mano, foda Assim Se eu tivesse vendo apenas esse vídeo O dia que ele soltou Eu ficaria extremamente feliz E apoiar completamente Porém Dá pra ver que Depois disso 3 9 15 15 vídeos Chitando O último Há dois dias Já denuncia esse malia, hein, mano Fui chitado Continua fumando Mas aí tudo bem Continua comendo Então dá na mesma Mas qual a mensagem principal Que eu quero passar nesse vídeo E eu tenho certeza absoluta Que ninguém vai discordar Comenta aí Se você concordar Você comenta Concordo Se você discordar Você comenta Discordo E justifica Não tem problema nenhum discordar Pelo contrário Se você discorda Eu quero realmente ver seu comentário Mas eu acho que 99% Vai concordar Inclusive o Valamodis Comenta aí Valamodis Dá sua opinião Vou fixar seu comentário Mas é o seguinte Usar hack É como uma droga É como álcool É um vício Se você vicia em álcool Se você tem um vício Em alguma droga Você pode ficar Até 1, 2, 3 meses Até 1 ano Sem usar No primeiro erro No primeiro gatilho Na primeira recaída Tudo praticamente Recomeça do zero Não use cheat Nem pra Ah Vou ver como é Vou só experimentar Vou baixar um aqui agora E jogar 1mm Zoando Não faça isso Porque depois que você começa É difícil parar E o hack Sempre vai estar ali te tentando Se ficar 1 ano cheatando Aí você chega e fala Putz agora eu vou parar Não vou cheatar mais Chega Mano Você que pensa Primeiro comp Primeiro comp Ou melhor Primeiro dia Que por várias vezes Você ficar desconfiado De estar jogando contra um cheater Ou realmente Pegar um cara ali Cheatando na cara dura Acabando com a sua partida Você vai estar bravo Você vai estar né Puto E aí O diabinho vai bater na sua porta Ele vai querer Vai querer te tentar Ou então você chega e fala Ah vou baixar um skin changer Só pra usar uma skin Porque eu quero uma skin E não tenho dinheiro O skin changer A maioria das vezes Está atrelado a um cheat Não que você vai baixar o skin changer E automaticamente Já vai baixar um all Ou um unbot Não Mas normalmente Onde você consegue o skin changer Você consegue esses hacks E aí você já vai falar Putz eu vou baixar Só pra deixar aqui Caso né Aquele cheater apareça Eu já ligo também Contra ele Mano não Você vai ligar em momentos Que você precisar ganhar Que você estiver jogando mal Ou as vezes então Você vai se auto sabotar O cara vai estar jogando pra caramba Jogando muito As vezes é só um smurf Mas você vai falar Putz não Ah tá chitado Vou ligar aqui o cheat Você vai arranjar uma desculpa Pra você mesmo mano E não é assim Não cheat Não use hack galera Não vale a pena Tá ligado Não tem motivo para tal E eu acho que esse que é o problema Do Valamods Ele não consegue sair desse mundo Eu já vi ele tentando Por duas vezes Com certeza ele tentou muito mais Esse vídeo dele aqui De 30 de agosto De alguns dias atrás O Nick é Sr. Camisinha Eu tenho certeza Que ele já tomou ban Tenho certeza Vamos pesquisar aqui Assistindo Sr. Camisinha Todas as contas Provavelmente dele Provavelmente todas Valamods Também conhecido como Sr. Camisinha Banido há 4 dias Tenho certeza Que é a conta dele Certeza Ó Nick chinês O mesmo Nick chinês Desse vídeo aqui Não vale a pena Guys Não entre nesse mundo E se você vai no canal Do Valamods Não vai pra comentar bosta Tá ligado Tipo Vamos tentar passar uma mensagem Pra ele de Mano Dá pra fazer algo muito legal Na internet Sem usar hack Posso estar enganado Tá ligado Não conheci ele a fundo Mas Pouco tempo que eu troquei Uma ideia e pá Ele me parecia um cara bacana Tá ligado Mas Tem esse problema Dos vícios E um dos vícios É o uso de hack Tá ligado É complicado Enfim guys Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal É muito importante pra mim Todos os dias aqui Dois vídeos novos Então passe aqui Todos os dias Por conta própria E também meia-noite Porque tenho shorts Ou seja São três vídeos por dia E é isso Manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Que eu acho Um 137 Alamodos Vamos conversar Vamos trocar uma ideia Mano O que eu puder te ajudar Tô aí Fechou E ó Rapidinho Pra que eles vão comentar A dog Tá dando atenção Pra um cara que chita Tá ligado Dá atenção Pros seus inscritos Que mano Realmente sonho em ser youtuber Postar um conteúdo De qualidade frequente Em breve Um vídeo aqui no canal Tentando ajudar vocês Passar uma visão pra vocês Então fiquem ligados Fechou É isso aí Manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Que eu acho Um 137 Fá No